Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os códigos do Bloxfruits, códigos de double XP, códigos de resetar status e tudo mais. Então já dá um soco, um like e bora pro vídeo. O primeiro código é o seguinte, mano. Clica aqui no passarinho do Twitter e escreve SUB2DIGROK, beleza? Dá aqui um tentar e você vai ganhar 2X de XP pra você farmar aí, meu amiguinho. E bora pro próximo código. O próximo código é o nome do amigo do MrBeast, o Chandler, porque eu não sei, mano. Mas digita Chandler aqui, dá um tentar e ganha peles de graça. O outro código aqui é o código 15BBESTBROTHERS, beleza? Dá aqui um tentar e ganha 2X de XP de graça por 30 minutos. O próximo código também é de XP. Basta vir aqui e digitar DEVSCOOKIE. Você vai ganhar 30 minutos de 2X de XP, beleza? O próximo código é o código NOBREFUND. Esse código também vai te dar 2X de XP de graça, mano. O próximo código é o código SUB2CAPITANMAUI, beleza? Esse código também vai te dar 2X de XP totalmente grátis. O próximo código aqui é o código KITGAMING. Esse código aqui é o seguinte, tá escrito que ele dá recompensas, mas quais recompensas são? Eu não sei, beleza. Sou o cara mais qualificado pra fazer esse vídeo, né? Tá escrito no site lá, mano. Esse código dá recompensas. Só isso, não fala qual recompensa que é, mano. Mas é, o código tá aí, mano. O próximo código é um código feito para um youtuber brasileiro, o FER, né? Então, o código é SUB2FER999. Esse código te dá 2X de XP também. O próximo código aqui é o código ENIOISPRO. Esse código também vai te dar 2X de XP, beleza? Oxe, eu coloquei pros aqui, ó. Beleza. ENIOISPRO. É assim que se escreve, tá? O próximo código aqui é o código MAGICBUS. Esse código também vai te dar 2X de XP aqui, beleza? O próximo código são quatro letras, mano. É o código JCWK. Um código muito fácil de você escrever aí, né, meu amigo? E ele vai te dar 2X de XP também. O próximo código aqui, mano, é o código STARCODERIO. Esse código também vai te dar 2X de XP, beleza? O próximo código aqui é o código BLUX. E ele também vai te dar 2X de XP por 30 minutos, ok? O próximo código aqui é o código FUDITEN ou FUDI10, como preferirem. Lá ele, mano, o código MAIS LÁ ELE da história do Blox e Fruits, né? FUDI10. FUDI10. Como assim, meu amigo? Esse código aqui te dá BELES, beleza? E bora pro próximo. LÁ ELE SUPREMO INFINITO. O próximo código aqui é outro código LÁ ELE pra caramba, mano. FUDI10 barra V2. Beleza, meu amigo, esse código também te dá BELES, beleza? Então pode usar aí e pegar seus BELES. O próximo código aqui é um código que te dá um título, mano. Pera, deixa eu subir aqui de novo que eu caí, velho. O que é um título? Título é nada mais nada menos que aquelas letras que ficam antes do seu nick aqui no chat do jogo, beleza? Só isso. Pra que serve o título? Só pra ficar bonitinho do lado do nome ali, mano. Mais nada, tá ligado? Mais nada mesmo. Então o código é o seguinte. Vem aqui e escreve BIG NEWS. Escreveu BIG NEWS? Deu aqui o TENTAR. Você vai ganhar um título de graça, hein? Pra você colocar do lado do seu nome. Só que esse título é o seguinte. Só dá pra você colocar ele ali no seu nome, no C2. Porque lá tem como equipar um título. Aqui no C1 não tem como, mano. E bora pro próximo. O próximo código aqui é o código de RESERTAR STATUS, mano. O código é o seguinte. SUB 2, 1, CLICK ZARO. Só escrever, dá um TENTAR aqui e você vai reembolsar todos os seus pontos de status. Exemplo. Vai ficar aqui 8 mil. E aqui vai ficar tudo zerado pra você redistribuir. Bom, 8 mil se você for level máximo. É um pouquinho menos. É 7 mil e alguma coisa, tá? Mas eu tô colocando 8 mil aqui só por exemplo, beleza? Mas dependendo de quantos status você tiver aqui, mano, vai subir tudo pra cá. Você pode redistribuir. É simples. Vamos supor que você upou a arma que é raro, tá ligado? Não é pra você ter upado. Você pode resertar os status e consertar esse erro. Deixa a arma com um ponto só, beleza? Sem upar nada. E bora pro próximo código. O próximo código é o seguinte. Vem cá, escreve SUB 2 OFICIAL NOOB. Beleza? Escreveu isso. Você tem 20 minutos de 2X de XP totalmente grátis, mano. O próximo código aqui é o seguinte. Vem aqui e digita THE GREAT ACE. Esse código te dá 2X de XP totalmente grátis. O próximo código aqui, mano, é o código SUB 2 GAMER ROBOT RESERTE 1. Esse código reserta seus status também, tá? Igual eu expliquei no outro código de reserta status. Vai acontecer a mesma coisa, mano. Só dá um tentar aqui e vai resertar, tá? O próximo código é o código SUB 2 NOOB MASTER 1, 2, 3. E esse código te dá XP, tá? 20 minutinhos pra você farmar aí, meu amigo. O próximo código aqui é o código ASHIORI. Esse código aqui também te dá 2X de XP por 20 minutinhos. E o próximo código aqui é o código SUB 2 da IGROC. E ele também te dá 2X de XP por 20 minutinhos, tá? O próximo código é o código STROW HAT MINE. Meu inglês tá em dia, meu amigo. Aqui é aluno do Duolingo, meu parceiro. Patrocina nóis aí, Duolingo. Beleza. Esse código aqui também te dá 2X de XP, beleza? O UZU ali tem 20 minutinhos de 2X de XP pra farmar e ficar level máximo, meu amigo. Bom, e pelo que eu sei, e por todos os sites que eu fui no Google e tudo mais, que eu busquei muito esses códigos para vocês, tá? Eu fui em tudo que é site procurar esses códigos, meu amigo. E esses são todos. Não tem mais códigos por enquanto até o momento, né? Blocks Fruits costuma lançar um código aí por mês. Tem mês que não lança código, mas quando lançar código, cara, eu vou trazer para vocês com certeza, viu? E um desses códigos que eu passei para vocês aí, não sei se é um deles ou até mais, é novo, mano. Saiu este mês agora, em junho, tá? Ou em maio, se eu não me engano. Um desses dois meses. E, mano, tanto o código de Resertar Status quanto o código de 2X de XP é muito bom, mano. Porque, ó, Resertar os status. Se eu dar um reembolsar aqui, eu teria que pagar Robux. 75 Robux. Ah, mas isso é muito barato. Tá, mas tem gente que não gasta Robux, igual eu. Eu não gasto Robux. Então, como eu posso Resertar status? Eu posso, basicamente, usar o código. Ou eu posso ir lá no C2 e ir na ponte ou no C3, né? E Resertar meus status por fragmentos. Só que quem tá apenas aqui no C1, não tem como Resertar com fragmentos. Nem tem fragmentos no C1, né? Então, sendo assim, fica impossível pro iniciante Resertar os status com fragmentos, mano. Então, esse código de Resertar status ajuda muita gente nesse aspecto. E também, cara, o pessoal que tá farmando aqui no C1, usa o código aí de, tipo, 2X de XP, mano. Ajuda demais. O código de 2X de XP, pra quem não sabe, ele é uma Game Pass aqui na loja, ó. Se você não usar o código, tem como você comprar por Robux aceleração de XP. Exemplo, se você comprar aqui 24 horas, que é um dia inteiro, daria 1.500 Robux. É muito caro, né, meu amigo? Um dia inteiro, 24 horas, que também você ia jogar muito tempo fora. Você não ia farmar por 24 horas, né, meu amigo? É meio que impossível entrar no jogo só pra farmar. Você acaba fazendo outras coisinhas. Roletando uma fruta ali, derrotando o boss, upando uma estria, correndo atrás de algum espada ou arma e tal. E isso, mano, requer tempo. E o tempo aqui vai passando, tá ligado? Então, cuidado também. Quando forem usar os códigos de XP aqui pra farmar, vamos supor que você usou um agora, de 20 minutos. Ai, espera esse código de 20 minutos acabar. Pra depois usar mais um aqui, cara. Não acumule, tipo, 3 códigos de 20 minutos. Daria 1 hora. Você não vai farmar por 1 hora direto, meu amigo. Eu tenho certeza. A menos que você seja um player muito focado mesmo, né? Então use 1 por 1, fique level máximo, deixe o like, se inscreve. Até daqui a pouco.